Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Já estamos, Mazinho e eu. Olá meus queridos, tudo bem com vocês? E hoje a gente veio visitar o nosso terreno e apresentar para vocês também. E hoje, graças a Deus, já está liberado para construção. A gente aguardou aí dois anos, dois anos assim, como que eu posso dizer? Chateados, muito chateados, porque a promessa de liberação era em meses e a gente aguardou dois anos. Mas enfim, a gente agora está aguardando a carta de construção que eles já vão enviar para a gente, vai vir pelo correio e a gente começar a obra. Então, por que eu estou mostrando esse terreno hoje? E a Marie e o Thomas vieram e foram ali perturbar, olha só. Aquelas casas ali é um terreno... Vem Marie! É um terreno da antiga dona desses lotes aqui, porque aqui era um sítio. Aí ela dividiu e passou para o loteamento, né? Então, gente, por que? Voltando... Vem Marie! Vem! Terrível, né? Não pode ver cachorro, olha. Vai encher de carrapecho. Por que eu estou mostrando hoje para vocês o terreno e falando sobre ele? Eu já tinha posto um vídeo no início do canal, há quase dois anos atrás, mostrando, né? Mas a gente ficou tão, assim, desiludido porque não entregava nunca, que eu acabei até tirando esse vídeo. Fiquei até com medo de, de repente, né? A gente desistir e vender. Mas graças a Deus a gente não desistiu e não vendeu e aguardou e agora está liberado para a construção. E vou voltar de novo. Por que eu estou mostrando esse terreno? Porque, gente, aqui vai ser minha casa, aqui vai ser minha estufa, aqui a gente vai plantar nossas plantas no chão, as frutíferas. E a gente já veio aqui colocar algumas frutíferas um mês ou dois atrás, que eu vou mostrar para vocês. Só que algumas não sobreviveram. E as que, outra que tinha ficado, acho que o, antes deles entregar, eles têm que entregar limpo, né? Com o mato, eles têm que passar a máquina. Aí, as que, acho que não dava para, não deu para ver ou alguma coisa assim, acho que passaram por cima. A gente tinha plantado aqui umas sete copas, não é uma frutífera, né? Uma árvore de sombra. Mas é uma árvore maravilhosa de folhas enormes. Aqui a gente conhece como sete copas, mas não sei se é o nome científico, não. Provavelmente, eu acho que não é, não. Mas ela dá folhas enormes e maravilhosas, que dá uma sombra muito boa. E a gente quis deixar uma aqui. E quem acompanha o terreno aí, lembra do meu limão tai chi, da mudinha, quando a gente comprou. E ele estava no vaso. Deixa eu rodear aqui, que ele tem formiga. Ele estava no vaso, ó. E a gente trouxe ele para cá e ponhou no chão. Tá vendo? Ele já cresceu, não. E ele já cresceu bastante desde que a gente trouxe para cá. Olha só, ele desenvolveu. E eu amo esse limão, gente. Limão tai chi. Aquele que diz que não tem caroço. Semente. E é uma delícia esse limão. Ele é muito cheiroso. Eu amo. E o meu sonho era ter um pé de limão tai chi no meu quintal. E aqui também, aquela jabuticaba. Aquele pé de jabuticaba que eu carrego aí há anos. E eu já falei para vocês, quem acompanha aí o canal, lembra? Eu carrego ela já há muitos anos, olha. Eu acho que só comigo, ela já tem uns cinco anos. Só comigo. Ou mais. Ela veio lá da outra cidade que eu estava morando. Comprei ela lá. Eu tinha poço ela no chão, lá no terreno da casa que a gente tinha. E quando eu fui vir embora, eu arranquei. Eu falei, vamos embora comigo que você vai para a minha nova casa. E ela está aqui, olha. Ela ficou um pouquinho feia. Mas eu acho que ela já está melhorando. Ela já está no solo aí, já está se adaptando. Ela estava no sol, né? Ela sempre esteve no sol pleno. Nas casas que eu morei. Porém, ela estava em vaso, né? Então, agora ela está no chão e eu acho que ela está bem ainda. Logo, ela melhora. Então, gente, aqui... Né, Mar? Aqui sou eu. Aqui vai ser... Se Deus quiser, eu entrego muito na mão de Deus. E que até o fim do ano a gente construa aqui. E vai ser a nossa estufa. Vai ser a nossa casa. E vai ser onde eu vou mostrar muitas coisas para vocês. Dos arranjos. Porque eu sonho em fazer arranjos. Mas eu evito fazer. Porque é muita coisa. Vai ficar muita coisa para carregar. Entendeu? Mar, vai naquela outra ponta ali. Vou mostrar para vocês o tamanho. Que é o terreno. É um terreno pequeno. Terreno de tamanhos comuns aqui. Dos loteamentos aqui. Da minha cidade, tá? Das cidades próximas. Vamos dizer assim. Não é um terreno grande. Não é um sítio. Não é uma chacra. É um terreno, tá, gente? Então, é assim, olha. Ele vem daqui, desse pauzinho. E vai até o mazinho. Essa é a largura. Tá vendo? Você vai lá na ponta, Mar? Ah, mas dá para mostrar, ó. E vai até lá. Vai até lá no Poises. Tá vendo? Então, acho que não é muito pequenininho. Também não é grande. Mas eu acho que vai caber uma casinha. E vai caber uma estufinha. E vai caber um pomarzinho aqui. Porque as que a gente perdeu. Eu tinha posto um pé de figo aqui. Eu também gosto muito de figo. De doce de figo. Só que ele morreu. Ou ele morreu ou o trator tirou. A gente tinha posto também uma ameixa. Também não está mais aqui. Então, ou o trator tirou ou morreu. A gente tinha colocado algumas aqui nesse fundo. Sabe? Até a direção ali, ó. Eram três. E eram três aqui. E hoje a gente só está com as sete copas na frente. E esses dois. Então, os outros foi-se, né? Mas é isso. Estou muito feliz. Agora eu estou aguardando a carta de crédito. De crédito não. Carta de construção que vai vir. E a gente vai agora fazer a planta da casa. Para já deixar tudo certinho com a prefeitura. Para a gente começar a construir. E pedir relógio de água, de energia. Tem tudo isso, né? Ainda. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E assim, eu pretendo trazer vídeos aqui. Por quê? Porque é aqui que a gente vai fazer muita coisa. Aqui que a gente vai plantar suculentas no chão. Aqui que a gente vai fazer a estufa novamente. E em breve, eu espero muito em Deus que em breve. A gente já esteja morando. E seja definitivo. Todos os vídeos aqui, né? Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem que a gente venha fazendo atualizações. Que a gente venha fazendo vídeos de tudo que a gente estiver fazendo aqui. Deixem aí nos comentários que eu trago para vocês. Que eu gravo aqui para vocês, tá bom? Sei que o canal é de cactos suculentas. Mas aqui também vai fazer parte da minha vida. E até a gente vir morar dos nossos dias aí. E se vocês quiserem, eu mostro para vocês também, tá bom? Até a construção. Tudo. Tudo que for feito aqui, eu partilho com vocês. Tá bom? Mas deixa aí nos comentários para eu saber certinho, tá? Vou ficando por aqui. O vídeo ficou enorme. Vocês me perdoem quem não gosta. E um beijo no coração de todos. Hoje eu vim só ver as frutíferas. E vim mostrar para vocês. Foi essa semana que liberaram. Só que a gente estava sem tempo de vir. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. E tchau, tchau. Tchau.